Fala aí, jovens de boas! Aqui é o Caixa e hoje vamos falar mais um vídeo desse off-thieves, mano! É! E é exatamente isso que você viu no título, não é clickbait, eu finalmente consegui descobrir um padrão de respawn da caveira das incendicões, da caveira das moedas ancestrais. Então, como assim, Caixa? Você tá dizendo, então, que você sabe prever aonde a caveira vai nascer? Sim, jovens, eu sei mais ou menos como que eu prever aonde a caveira de incendicões vai nascer, eu descobri um padrão de nascimento delas. Então, se você quiser saber dessa notícia, clica no gostei, se inscreve no canal e vem com Caixa, jovens! Vamos que vamos! Bom, jovens, é o seguinte, eu analisei muitas vezes que a caveira de incendicões apareceu pra mim. Eu vejo muitas pessoas vindo nos comentários e falando, Caixa, eu nunca vi uma caveira de jogo há um ano, eu nunca peguei. E aí eu fui analisar e eu peguei tantas vezes essa caveira, mas tantas vezes eu ficava pensando, por que ela aparece pra mim e por que ela não aparece pra outros players? Daí o que eu comecei a analisar? Eu comecei a ver que tem um padrão aonde ela tá aparecendo. Em três situações, um padrão que eu já vi ela aparecendo em três situações. Duas situações que eu já vi acontecer muito, as pessoas falavam muito, uma delas era na época do evento de Chief's Heaven. Teve uma época que o CFTVs fez uma atualização e que tinha um evento na ilha de Chief's Heaven e muita gente falava, Poxa, ela apareceu hoje pra mim, ela apareceu ontem pra mim, ela apareceu duas vezes pra gente hoje e muita gente falava que ela aparecia em Chief's Heaven. E aí eu fiquei, poxa, será que a Chief's Heaven pode ser um respawn? E aí depois eu já vi muitas pessoas também, muitas pessoas clipando partidas de arena aonde ela aparecia. Muitas pessoas fazendo partidas de arena, aparecendo e também pessoas em TDM de arena. Pessoas fazendo TDM de arena e a caveira aparecendo. E aí eu comecei a ficar intrigado com isso. Daí, sexta-feira, essa sexta-feira, última sexta-feira que passou, eu fiz o evento de CFTVs Battle Royale. E nesse evento de CFTVs Battle Royale que eu fiz, que foi um campeonato de PC de CFTVs Battle Royale. Lembrando que na sexta-feira, essa próxima sexta-feira agora, vai ter a segunda etapa do evento de CFTVs Battle Royale pra console. Então, a galera do PC jogou na sexta-feira passada. E aí, sexta-feira que vem agora, dia 15, se não me engano, vai ter a segunda rodada do CFTVs Battle Royale pra console. E ela apareceu na sexta-feira passada. A galera que jogou do PC apareceu lá pra gente. E eu vi que muitos CFTVs Battle Royale, a caveira, aparecia pra gente. Sem bombardeiro. Se ele tá... Meu Deus! Eu errei, eu teiro! Fomos, agraciados, pela presença da caveira de Ancestral Anticone. Toda vez que tem CFTVs Battle Royale, aparece a caveira de Ancestral Anticone. Quem tá na live sabe do que eu tô falando. No meio do evento, eu acho que ela já apareceu umas três ou quatro vezes em CFTVs Battle Royale. Daí eu fiquei pensando e analisando. E eu cheguei à seguinte conclusão, jovens. Se a caveira de Ancestral Anticone, ela fosse aleatória aparecendo em qualquer ilha do mapa, a qualquer momento. A chance da gente ver a caveira de Ancestral Anticone ia ser muito difícil. Porque, de repente, ela ia aparecer em um local e ninguém ia ver, porque não ia ter ninguém perto. É como uma pessoa diz aquela brincadeira de se uma árvore no meio da floresta cai e ninguém está perto pra ouvir. Será que ela faz barulho? É mais ou menos isso. Se uma caveira de Ancestral Anticone aparece em qualquer região do mapa, a qualquer momento, e ninguém tá ali pra ver, a gente ia falar que ela não existia, porque ia ser muito difícil de uma caveira dessa aparecer pra gente. Entenda uma coisa. CFTVs, ele é um jogo. Esse jogo, ele é baseado em programação, em lógica de programação e em algoritmos. Isso é criado por pessoas, isso tem um padrão. E todo jogo tem um padrão, a movimentação dos personagens tem um padrão. E a aparição da caveira tem um padrão. E foi aí que eu cheguei à conclusão que as caveiras ancestrais, ela tem um padrão de aparecimento perto de algum pirata. Ela aparece perto de alguém. Teve até uma vez que um menino tava em cima de uma ilha e aí ele deu o dash. Quando ele deu o dash, que ele tava no ar com o dash, ele ouviu o barulho da caveira de Ancestral Anticone. Fazia o barulho dela surgindo do chão. Só que já era tarde demais, ele já tinha voado pra parte de baixo da ilha. Se arremessou de cima da ilha do Tupo pra baixo e já era tarde demais e não conseguiu pegar. Bom, isso tudo resumindo. As caveiras de Ancestral Anticone, elas aparecem perto dos piratas. Ela não aparece aleatoriamente em qualquer local do mapa. Ela sempre vai aparecer perto de algum pirata. Então, onde que tá o padrão, Caixa? Como é que você descobriu? Por que que todas essas vezes, onde que tá o padrão de todos esses aparecimentos? Quando o pessoal fazia o evento de Thieves' Heaven, tava todo mundo sempre junto. Por quê? Porque esse evento foi um evento que todo mundo fazia aliança. Ou seja, no momento que a caveira ancestral aparecia, por que que ela aparecia em Thieves' Heaven? Porque todo mundo do servidor naquele momento tava em Thieves' Heaven. E é por isso que ela aparecia ali. A mesma coisa na arena. Por que que você acha que, às vezes, a caveira ancestral aparece na arena? Porque o evento na arena é um evento onde todo mundo geralmente tá no mar, não tá na ilha. E os caras que tão na ilha, às vezes tão um trocando com o outro. E a caveira aparece pra eles. Quando os caras tão fazendo TDM na arena também, todo mundo do servidor tá no mesmo forte desativado. E a caveira vai e aparece. E é por isso que a caveira aparece nas lives do meu canal. Nas lives quando a gente faz Thieves' Battle Royale. Porque todo mundo do servidor na hora do Thieves' Battle Royale tá na mesma ilha. Ela não tem um padrão de hora. A gente não tem como previver um padrão de hora que vai acontecer. Olha, depois que eu chego na ilha, passa tantos minutos e ela aparece. Não. Só que, se você quiser fazer com que uma caveira ancestral apareça, você tem que fazer uma aliança. Todo mundo do servidor tem que ir pra uma ilha só. De preferência, uma ilha pequena. Porque qualquer local da ilha que ela aparecer, em uma ilha pequena, todo mundo vai ver. E aí, você fica esperando. Vou dar um exemplo. Se você faz isso em Plunder Valley, ela pode aparecer no momento que ninguém esteja perto dela. Porque a ilha é muito grande. Só que se tu faz isso em uma ilha pequena, tipo Laguns of Whisper, Chicken Island... Essas ilhas são pequenas. Se você faz nessas ilhas pequenas, ela vai aparecer e todo mundo vai ver. Porque todos os piratas vão estar na mesma ilha. Então, basicamente, como é que invoca a caveira ancestral? Faz uma aliança, parte todo mundo pra mesma ilha e esquece da vida. Fica pescando, fica fazendo o que for. Principalmente se a galera aqui quer pescar, faz uma aliança pra pescar. Faz uma aliança de pesca, vira todo mundo na ilha e começa a pescar. Eu duvido que a caveira ancestral não vá aparecer. Porque todas as lives que a gente faz de soft tips e vetorralho, quase todas elas aparecem uma caveira ancestral. E, seguindo esse padrão, toda vez que tem a galera fazendo um monte de missão, todo mundo no mesmo lugar. Ou todo mundo está em uma ilha só. Essa caveira ancestral aparece. Foi esse o padrão que eu descobri. Eu sabia que aí não ia ser um método fácil pra fazer ela aparecer. Mas se você parar pra analisar junto comigo, é fato que a caveira ancestral aparece sempre perto dos piratas. E se todo mundo estiver junto, ela vai aparecer perto de vocês. É só você ter paciência. Então é isso aí. Esse era o vídeo. E essa era a maneira que eu descobri de como que a caveira ancestral e um padrão que a caveira ancestral aparece no jogo. Se você gostou desse vídeo e que você ver mais vídeos como esse, clique nas playlists que aparecerão na tela final. Obrigado por ter assistido. Valeu, falou e até a próxima.